Música Ora viva, bom dia minhas amigas Tudo bem por aí? Eu espero que sei Nós por cá vamos bem com a graça de Deus Minhas amigas, hoje é domingo Não é? O quarto de domingo do Advent Hoje é santo-se a última velha Não é? Na igreja E nós por cá vamos Primeiro que tudo tomar um café E quem está a fazer o café, a preparar o café é o Sr. José Vocês sabem que ele quando está em casa Ele faz-me sempre um cafezinho Eu santo-me aqui a preparar as coisas, o tripé Preparar aqui assim o livrém E Bom dia Dei sempre aqui um homenzinho com o cabelo Não é? Que às vezes o cabelo fica rebe Vocês sabem como é, não é? Nós mulheres Ficamos assim com o cabelo Às vezes não sabemos porque É que ele está daquele jeito Mas enfim Minhas amigas Desculpa aí Algo ruim dezem Vocês sabem com crianças Como é, não é? E eu também queria pedir desculpas aqui Acerca de ontem Antes que me esqueça Porque eu quero dizer mil e cinquenta palavras E depois eu esqueço-me Das coisas Ontem eu tinha acabado de chegar a casa Quando recebemos um telefonema Perguntar se eu estava em casa Que tinha uma oferta Para virem trazer cá a casa Pronto O José até atende ao telefone Que eu estava a fazer qualquer coisa Já não sei o que era E pronto Feio E foi o que vocês virem O que eu filmei ontem A oferta Foi daquela Nossa amiga Que estava aqui Mas ela também Estou com o seu marido E eu Esqueci-me De dizer Que foi o casal Que tinha oferecido Esqueci-me Foi muita coisa Assim Ontem De repente Chego a casa Depois estava muito a chuva As crianças Também Na ida para o taxi Melhor E se estava a despeito Depois chegou Aquilo que eu filmei ontem Que vocês virem E o que é baixo E depois Foi para filmar Tinha também o José Com coisas para fazer ali Depois Já era quase hora de almoço Enfim Muita confusão E eu Despercebi-me E não disse Só falei Só mencionei Que era A nossa amiga Claro que a nossa amiga Tem o seu marido E foram os dois Que oferecerem O cabal A nossa família Já agradeci ontem E vou agradecer-lhes outra vez Muito obrigada Pela oferta Não é que fez E também quero desejar Um grande beijinho A nossa amiga Que também passei cá À noite Um grande beijinho Para ti Um abraço Para o teu marido Muitas boas festas Também para vocês Muito obrigada Está bem Do fim do coração Nós agradecemos E mais Minhas amigas Vamos então Tomar aqui O nosso café Este café É a minha oferta Que eu faço Para vocês tomarem comigo Há um brand Que eu faço Para tomarmos tudo Gente É a maneira que eu tenho De me chegar mais a vocês Porque Ontem No supermercado Há muita coisa Para falar Ontem No supermercado Que lá dentro tem O coisa de Fetalmologia E vem de outras coisas Que é mais conhecida Pela Wels Que é de onde fazemos Encomendamos Os óculos Da Alicia Encontrei também Várias amigas Aqui do canal Um grande beijinho Para as nossas amigas Elas vieram ter comigo Até Eu também estava Acompanhada Com o seu marido Enfim É mais fácil Vocês me conhecerem Vem Chegares a nós Do que eu Conhecer vocês Porque não são todas Que deixem aqui Os comentários Não são todas Que têm A fotenha Por isso eu digo É muito importante No canal Ter uma foto Para eu saber Realmente quem é E às vezes Tem números aqui E no message E no facebook Tem outro nome Por isso às vezes Faz-me confusão É mais fácil Vocês chegarem E sabem E então A isto tudo Que eu disse agora Vamos tomar então Por fim O nosso café Para homenagear Vocês todos Não é Por fazerem Por fazerem parte Aqui Da Da nossa vida Não é Quer queira Quer não Vocês já fazem parte Da família Aqui Da família Que vocês também Assistem todos os dias Não é Então Um bem-haja a todos À nossa saúde Vamos tomar o café Que rico café Muito bom É um café mágico Minhas amigas O último fim de semana Antes do Natal Esta semana Vocês aí E eu também Não é Ver fazer algumas coisinhas Mas é para andar sempre À roda Não é Há famílias que vão receber Outras famílias em casa Apesar de Estar a apertar Para aí O vírus Não é Mas Sempre Um ou outro Até aqueles que morrem Com os pais Fazem tudo gente Não é Mesmo com a pandemia Havia pessoas Que se juntavam Família Que Tinham a certeza Que eles estavam Bem Organizados Pessoas que são De confiança Não é Porque não é Qualquer pessoa Que a gente botou Na nossa casa Sem saber Se tem virgem Não Ok Para isso Minhas amigas Vamos passar o Natal Outra vez Um pouco triste Alguns longe da família Eu também De alguns familiares Tenho Minha cunhada também E a madrinha do Arturo No Feial Também É uma pessoa Que também faz parte Da minha vida Não é Gosto muito delas A minha filha A Lange Não é Também Vê Passar o Natal Sem ela cá O que é muito triste Já tem Já vai fazer um ano Que eu não a vejo E não sei Quando é que a Vila vê Porque Isto com esta pandemia É difícil Não é E ela está longe Está no Canadá E eles familiares Não é Que também estão Um pouco longe O meu cunhado Também não Não é Tem a sua vida Os meus irmãos Têm a sua vida Não sei se eles vão Passar aqui comigo Gostaria Que eles também Passassem aqui Comigo Mas Vamos a ver Se pelo menos Os meus irmãos Passam aqui Enfim É assim mesmo Tem uma pessoa Que vai passar cá Que é o O nombrado da Rita Pelo menos vai passar O Natal aqui Conosco também Por isso Este Natal Resumido e concluído Também não A gente não vai passar Só os Enches Não é só os Enches Mas assim Digo só A família de casa Sempre é bom Eu gosto Bastante assim De fazer um Caprichado assim Um pouco mais No tempero E dar a conhecer Algum prato diferente Alguma coisa Eu gosto muito É de pessoas que comem Porque eu gosto De fazer comida Para comer Não gosto de fazer comida Para ficar no prato Para ficar na travessa Não se faz Não é Vocês sabem Aquelas pessoas Que a gente Fica todo o dia No dia ou antes E toda a manhã Ou madrugada A fazer as coisas E depois Vocês botem na mesa E os convidados Chegam e dizem assim Ah, eu já não me apeteço Ou eu já comi Ou deixa estar Isto é Não gosto A gente faz É para a pessoa comer Então Tem que ser assim Vamos tomar aqui O nosso cafezinho Agora sim Cafézinho de tomate Bora lá Para a nossa leitura de hoje Do nosso evangelho diário Do nosso amigo Daquele momento Que dá para a gente Saber realmente O que é que vai fazer O que vamos fazer No nosso dia Na nossa vida Hoje é dia 19 de dezembro Muitos parabéns Para quem faz E perdão Para as pessoas Que estão no meu facebook Que fizeram anos E eu não desejei Mas eu desejo aqui Todos os dias Porque vocês sabem Que as redes sociais Comigo É um pouco A me afastadém Porque Eu também tenho comentários Para responder Que este infarto Já há dois dias E hoje à tarde Vamos a ver Se eu consigo Por os comentários Todos em dia Perdão Se eu hoje Não respondi Mais uma vez A alguém Que tivesse-me Feito alguma Pergunta No comentário Está bem Minhas amigas Mas Se tiver alguma coisa Amanhã Eu já Da manhã Assim que me fiz hoje Eu venho aqui E falo Bora lá continuar Domingo São 10 horas da manhã E hoje é dia De Santo Anastácio Primeiro Papa Naqueles dias Levantando-se Maria foi Com pressa Às montanhas Em uma cidade De Judá Entrou em casa De Zacarias E saudou Isabel Aconteceu Que logo Que Isabel Ouviu A saudação De Maria O menino Saltou-lhe No ventre Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo E exclamou Em alta voz Bendito és tu Entre as mulheres E bendito É o fruto Do teu ventre Donde a mim Esta dita Que vem a ter comigo A mãe Do meu senhor Porque Logo que a voz Da tua saudação Chegou Aos meus ouvidos O menino O menino Saltou de alegria Fusto ajudar a tua Fusto ajudar a tua Prima Não atendente Sequer aos perigos Da viagem Que bela imagem Do que é viver Para servir Do que é viver Com os olhos Bem abertos Para quem necessita Para quem necessita de ajuda Estar Isto foi o nosso Rosinho Muito, muito, muito bonito Minhas amigas E não vou dar explicação Alguma Deste rosinho Até porque Está tudo dito Tudo dito Tudo escrito E é muito forte Minhas amigas Muito forte Porque realmente Nós às vezes Temos os olhos Cheios de nevoeiro Cheios de ciscos Cheios de Ramelas De se inteiras ramelas Sabem? E a gente não vê realmente As coisas Para ajudar Ou às vezes a gente vê E tenta não ver Porque às vezes Farta coragem Às vezes A pessoa até quer ajudar Às vezes Tem mulheres Que querem ajudar Outras pessoas Mas os maridos Não deixam Às vezes Os maridos São boas pessoas E as mulheres São mais Desganadas Sabem? Há pessoas Que só pensam No seu bem-estar Há outras Que gostem de ajudar Há outras Que Sentem-se Estão magoados Pela vida E nunca Tenham o olhar De ninguém Para si E ao verem As outras pessoas Ajudarem outros É a raiva A rebeldia A incerteza Do porquê Eu não ter E o outro tem E isso é o que me choca Às vezes De bloquear Aqui as pessoas Nos comentários É porque Eu até Quando eu bloqueio Eu fico assim Para mim Eu gostaria Primeiro de falar Com estas pessoas Para tentar Perceber realmente O que se passa Não é? Porque as pessoas Não ficam assim Do nada Alguma coisa Se passou Na vida delas E isto é o momento De refletir Porque realmente A gente queixa-se Da pandemia A gente queixa-se De não ter De não poder Ir ver Mas a gente sabe Que os nossos familiares Ou bem ou mal Têm as suas casinhas Estão aconchegados Debaixo de um tete E têm uma caminha E um cobertor Pior é aquelas pessoas Que estão nas ruas Chegando a esta época Olhando para as montras Olhando Para os efeitos De Natal E saberem Que foram abandonados Pelos familiares São chamados Mandigos São chamados Pessoas de ruas Mas minhas amigas Isto toca-me tanto Ainda bem Já estava a falar Acerca disso O cão Deve ser Terrível Passar uma época De Natal Longe de tudo Abandonados Nas ruas Desprezados Pela família E a gente ainda se queixa De ter filhos Ou ter familiares Que não podem vir Às nossas casas Simplesmente Pela pandemia E agora imaginem As pessoas que Foram desprezados Os deveres Pelos familiares Por isso Às vezes A gente olha Para nós A gente olha Para nós A gente não vê O que os efeitos Realmente estão a passar Isto não deve ser fácil Não deve ser muito fácil Minhas amigas A gente sabe Que a gente tem Que ter Pelo menos Dó E ajudar Tentar ajudar Tentar tirar a pessoa Da rua Queres trabalho Ou A gente arranja Um sítio Que possas Morar Até Mais baraté Até encontrares Um trabalho A ajudar a pessoa A reerguer-se Da vida Sabem E isto é uma coisa Que eu gostava Muito De para o futuro Um dia Que eu tejo Uma vida melhor Tentar ajudar Tirar as pessoas Das ruas É isto Que eu também Gostava de fazer Eu já tento ajudar As pessoas No coração Através da leitura Que eu leio aqui Do livrinho Mas também gostava Se eu fosse mais rica Se eu tivesse mais dinheiro E possibilidades Ou talvez Morasse Em outro país Que tivesse a possibilidade De empresas Me ajudarem Porque Aqui ao bem ou mal A gente tem Lá embaixo Em Ponta Delgada Uma casa Que é Cozinha económica Muita gente Conhece Mais conhecido Por isso Que tenta ajudar As pessoas Que estão Nas ruas Nosso governo Mas é assim Que há muitos Países para aí Que nem isso têm Porque a gente Porque a gente O país é muito grande E eu gostava Um dia Mais tarde De talvez Fazer isto Ter uma Instituição Que ajudasse A tirar as pessoas Das ruas Com a ajuda De empresas Pequenas e grandes Para colocar-los A trabalhar E eles terem Uma vida digna Porque não é nada Fácil Quer E não ter E querer E não poder Pronto Minhas amigas Vou deixar vocês aí Vocês vão ver O que é que eu vou fazer Hoje Está bom E Eu espero que vocês gostem Porque é uma receitinha Assim Alusiva Ao Natal Não vai ser Muita quantidade Porque somos Só nós Agora E vocês Se vocês quiserem Fazer em mais quantidade Eu explico Eu vou explicar Na receitinha Que eu vou fazer Ok Até já Aqui tem A nossa receita De hoje Que eu vou fazer Para este domingo Lembrando Que vocês também Algumas pessoas Se quiserem Podem fazer Para o Natal Eu vou fazer Aquele bocadinho De lombo Porque isto agora Para nós Para vós Dá Mas vocês Podem fazer Para o Natal Um lombo maior Assim Se vocês quiserem Não é Tenho aqui Alguns temperos Que eu vou usar Para temperar Aqui o lombo Então Vamos começar Por aqui Tenho aqui Pimenta da terra Pimenta da terra Tenho aqui Folhas de leu Tenho aqui Quatro folhas de leu Tenho aqui Alho Picado Alho moído Que eu deixo cá fora Neste poto Tenho Com azeite Aqui tem Vim branco Azeite Sal Tenho aqui Pimentão doce Firmado Cominhos E um pouco De alecrim Aqui Eu tenho Este tempero Que é bom Contém Jengibre Melo E alho É bom Para temperar Assim Entre costos Carnes Sabem É muito gostoso Para o acompanhamento Tem aqui Duas espécies De batatas De assar Tem batata branca E batata vermelha Já as levei Vai ser assim Da maneira Que elas estão Eu sou partilhas Mas vai com a casca Está bom Vai aqui Ao lado Do nosso lombo O lombo Eu não o vou rechear Dessa vez Já tem aqui No canal Dois lombos Recheados Vou fazer Só assim Só O tempero Por fora E vai assar Ok Então Bora Temperar O nosso lombo Pronto Vamos então Temperar Aqui O nosso Lombo As folhinhas De leireis Que eu já de meter Aqui Depois mete ali No pirex Eu vou reservar Aqui no lado Vamos começar Com Um pouco Dele Não é precisamente Porque o lombo é pouco Eu vou pôr Uma colher de café Desta pimenta Pimenta da terra O alho O alho A gente pode exagerar Porque o alho É tudo de bom O sal Mais ou menos Assim de sal Porque o alho Porque me tem Assim muito Tompar Muito sar Só vai sargar Mais as coisas Aqui vamos Ao Comim Até Está aqui Com um papelinho Ainda O Comim não Perdão Minhas amigas O Pimentão É muito fumado Comim é este Comim não Gostei muito bom Na comida Também O alho Crem O alho Crem Com carne Então Nem se fala É muito bom Vamos colocar Aqui Um pouco De De Tempers Não é preciso Colocar Tudo Aqui Mas é Para Barrar Aqui O nosso Lom Azeite Ouvim branco Metade Mãozenhas Lavadas E vamos Por isto Aqui na marinada Minhas amigas Eu aconselho Vocês a fazerem Isso De um dia Para o outro Ok Vocês fazem Isso De um dia Para o outro Ou então Se levantarem Isso muito sede Das sete da manhã Até o meio dia Porque vai ficar Muito 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 bom Ok Aqui Também Ainda é sete São mais ou menos Umas sete e meia Da manhã E até aí Por volta Das onze e meia Está Pronto Não é como De um dia Para o outro Mas Sempre vai dando Mais um sabor Ok Vamos deixar aqui Reservado Quando é assim Carnes O frango Até que Capta o sabor Mais rápido Mas as carnes Principalmente Se é para fazer Assim Dias festivos Convencer De um dia Para o outro Porque realmente É melhor Ganha mais sabor Pronto Vamos deixar isto aqui E vamos agora Para as batatas Agora aqui Com as nossas batatas Tenho aqui Esta tabua E vamos usar Para Para aqui Porque está meio Molhada Do prato Aqui E o que é que Eu vou fazer Vou pegar na batata Ela está crua Não é E eu vou fazer Assim Ó Vão ver Vão a partir Assim Deste modo Se tiver aqui Algum Coisinha A gente Retira Para ficar Bonito No prato Não é E vou fazer Assim As batatas Ó Vou fazer O mesmo Com as vermelhas As vermelhas As vermelhas São mais estreitas Eu levanto As faço Assim E depois Seguro E faço Assim Ó Fica Assim Com a casca Fica muito Costoso Batata assada Com casca Ok Pronto Agora Quando tem Assim Estas batatas Mais gordinhas Mais larguinhas Quem quiser Pode colocar Assim Quem quiser Pode colocar Partido Em três partes Depende Da largura Da batata Mas até Que esta Não é Das mais Largas Como podem Ver Ó Porquê Porque ela Não é Tão alta Porque Há batatas Que são Muito Altas E Muito Largas Ok Mas No supermercado Já vende Batata Batata de assar Batata de fritar Batata de cozer Batata de peré Há muito tipo De batata Por isso Esta Vermelha É própria Para assar Já esta É para cozer Mas Minhas amigas A gente sabe Que A gente faz Conforme tem E come Só tinha Bem pequinhas Só tinha Essas vermelhas Estão aqui Tem aqui Poucas Batatas Vermelhas Então eu disse Ah eu também tenho Esse restinho Que esta semana Que eu fiz Uma receita Eu disse Ó Vê aproveitar É de cozer Mas Vá tudo Para a assadeira Sei que Tecnicamente Se fosse assim Num restaurante Não era bem assim Mas É cá para casa Por isso Não faz mal nenhum Ok Minhas amigas Pronto Eu agora Vê partir As batatas E depois Vamos temperá-las Ok Agora a gente Vai temperar Aqui A nossa batata A batatinha Está aqui Assim Vocês estão vendo Vamos temperar Com o restinho Do vinho Vinho Alho Pronto Pronto Um pouquinho De sal Espalho Espalha Assim Um pouquinho A gente Vamo Às amantes O que é Que leva Também A nossa Batata Muito Salgada Vou aqui Duas folhinhas Depois de ver Aqui É ver Pô Hum Vamos chegar aqui Um temperzinho Que eu gosto Que esqueci-me De tirar Que é Um tomilho Tomilho Para a batata É gostamente Ok Retirando aqui O plástico Pronto Um pouco De tomilho Na batata Porque eu acho Que dá Tudo Um Um paladar Diferente Sabe Aquela batata Metotono Hum Faz toda a Diferença Agora Eu vou colocar Alimentão De fumado Que é outra Coisa que também Dá assim Um toque Mais avermelhado À batata Tem aqui Também Cebolinho Assim Aqui Minhas amigas Eu vou Adicionar Pimenta preta Quem não tiver Pês coloque A pimenta Que está acostumado Mas acho que Essa pimenta preta Dá um toque Aqui A batata assada Aromatizada Aqui temos O azeite E vamos Regar Com azeite Agora Vamos Pegar aqui Uma colher E vamos Mexer As batatinhas Todas Pronto De qualquer maneira Vou assar Tanto o lumbo Como as batatas Eu asso sempre A 180 graus Eu não gosto De colocar O forno Muito alto Mais do que 200 Eu não gosto Porque Eu acho que A aça Fica muito Por fora Muito testado Muito rápido E não fica Bem cozido Quem quiser Também pode Colocar Papel de alumínio Claro que O papel de alumínio Vai fazer Com que Coisa mais rápido E Depois Depois de estar Assim bem cozido O que é que a gente faz A gente retira O papel de alumínio Para Deixar rosar Um pouco Como também Podemos fazer aqui Com a batata Podemos tapar Com o papel de alumínio E depois Deixar-la secar Mais um pouco Tá bom E podemos Deixar assim Ó Ela fica assim E agora Vou colocar Também o lumbo No pirex E vê Porque ele já está Temperado É só colocar No pirex E Colocar no forno Só que Tenho uma dúvida É comer forno Só leva Um pirex Cada vez E o que é que Eu vou fazer Vou dar prioridade Ao lumbo Porque o lumbo Leva mais tempo Que a batata Depois quando o lumbo Estiver pronto É só Colocar a batata Tenha lá Lá Também tem a opção De deixar a batata No fim do forno Não é Porque Aquele forno É elétrico Mas Se a gente quiser Se a gente quiser A gente dá Um calor Para o forno Tudo E então Eu acho que É esta a opção Que eu vou fazer Primeiro que tudo Eu vou deixar O lumbo Estar lá Meia hora Meia hora A quarenta minutos E depois então Eu coloco a batata Por baixo Está bom Já expliquei Bem explicadinho Agora Minhas amigas Vamos deixar Estar lá Depois se eu fizer Mais qualquer coisa Eu digo a vocês Minhas amigas Assim fica O nosso prato de hoje O nosso lombo Com rodelas de ananás Fatiei O lombo Coloquei Molho por cima E depois Coloquei aqui As rodelas de ananás As nossas batatinhas Estão assim Bem assadenhas Como vocês estão a ver Já a rebeima Está muito gostosa Coloquei também aqui Algumas Azeitunas Só para dar aqui Um ar da sua graça E a nossa saladinha Que não podia deixar De fazer parte Aqui do nosso canal Aqui tem Uma florzinha Lembrando Também aqui O tempo Que estamos a viver Não é? Que é uma época De Natal Minhas amigas Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês Façam Depois me digam Se realmente Fizerem Com o mesmo tempero Que eu usei E se realmente Não fica bom Ok? De minha parte Um bom domingo Para todos Que ocorra tudo bem Que vocês Vêm Às últimas Comprinhas Não se deixem Levar aí No resto da semana Que às vezes Parte de uma da hora Ainda é pior Façam o que Têm a fazer E depois Não deixem De ver o vídeo Se vocês Assim O quiserem Vejam com calma Assim A leitura Porque é uma leitura Também Muito presente E que vai mexer Com o coração De nós todos Está bom Minhas amigas Muitos beijões Uma grande E eterna Gratidão Por todos E até amanhã Se Deus quiser Muitos beijões